Olha só aqui, ó, presente. Ó, com nome e tudo. Com nome e tudo aqui, ó. Aí sim, olha aí, ó. Emeraldino. Sabe quem trouxe? Nosso querido... Boa. Exatamente. Eduardo Pinheiro. Dudu Pinheiro. Ele é presidente... Do Goiás. Do Goiás. Ó. Você sabe como é conhecido o Goiás? É o Verdão da Serra. Aí sim. Não é o Verdão da Serra? É. O time mais vencedor de campeonatos... Goiânios. São três domingos, né? Não, Goiânios não. É o único de Goiás que jogou Libertadores, não é isso? Sim, o grande de Goiás. Campeonato Brasileiro. Esse é o... E a maior torcida... Maior torcida. De Goiás. Tá aqui, ó. Lindo. Linda a camisa também. É muito bonita a camisa. É milho surita. Muito obrigado. Tá aqui, ó. Obrigado também. Você também ganhou? Ganhei. Todos ganhamos. Você vai dormir com ela. Todos ganhamos nada. Ele usa pra dormir. Não vou mentir. Não ganhamos não. Que é uma delícia dormir com essa camiseta. Ela é meio dry. Mas é bom pra correr, pô. É bom pra correr isso aí. Zuzu, quais são as boas? Primeiro, eu queria agradecer e mandar um parabéns pra mim mesmo. Dani, parabéns. É aniversário do Zuzu. E eu falei parabéns. Parabéns, Dani. Sempre registro rápido. Aí sim. Segunda coisa. Entra a família dele. Pode entrar a família tudo de novo. É minha família aqui. Eu fiz a homenagem. Sem homenagem. Sem homenagem. Chega de um amor. Aliás, entra o amor. Pelo amor de Deus. Sem homenagem. Papelão. Você viu a minha homenagem. A homenagem foi ser a sua casa. É, é. É em casa. Fazer aqui. Não precisa. Foi maravilhoso. Eu achei engraçado. Mas é um prazer. Beijo estar com vocês. Mais uma data. Parabéns, Zuzu. Obrigado, Emiliano. Obrigado a todos. Todos. Tá bom? Vamos lá. Hoje tá espetacular. É meu aniversário. Aí sim. Lógico. Ele se anuncia. Eu me anuncia. Não, porque eu fiquei até triste. Por quê? Eu falei posso fazer um registro. Eu esperava os seus parabéns. Ah, entendi. Eu fiquei frustrado. Eu lembrei. Eu lembrei. O cara, pensei que ele ia falar. Vamos agora. Momento maravilhoso. Mas incrível. Arquivo confidencial, galera. Vamos lá, Zuzu. Vamos perder tempo. Deixa eu te falar. Vai ter festinha ou não? Logicamente que não. 39 anos a gente faz uma coisa mais familiar. 39? Uma pizza. Só 39? 39. Puta, rodou murcho, hein? Rodei. Ele começou cedo. É, 17. Começou cedo. 17. Começou com 17? 17 para 18. 17. Tô velho, né, meu? Senhor, tá rodado, né? Com 40 eu vou fazer uma grande festa. Black Tie, vou chamar vocês. Tem que fazer com 42. Por que 42? Porque é o número cabalístico. Ah, boa. Com 42 você tem que fazer uma grande festa pra você. Vou fazer, então. No Japão, se você não fizer, você morre. Puta, você tem um conhecimento até que me assusta. Porque são os setênios, né? Põe lá. Com 42 anos, Japão. Boa. Japão. Setênios, né? A cada sete anos você tem uma transformação na sua vida. Ayrton Senna. É? É. Tá bom. Fica sem aí pra vocês. Bom, vamos rodar a vinheta aí do Zuzuzu. É uma, só um. Só, eu entendi. É só uma... Na curva. Isso. Pode ser ou não? Vai lá, vinheta. Vinheta do Zuzuzu. Vai lá. Olha ele aí, ó. Bom, vamos rápido pra gente não perder tempo. Isso eu acho bom. É isso aí. É o seguinte, ó. A gente perde muito tempo com bobagem. Eu concordo plenamente. Você sabe que teve uma revista britânica, eu vou te chamar polêmica pra mesa. Polêmica? Polêmica, porque não só eu, Galvão Bueno e o Neto pegaram pilha com esta revista que chama 4-2-2. Eles acharam um jeito... Como é que chama a revista? 4-2-2. Como é que é 4-2-2? Nossa, eu nunca ouvi falar dessa revista. 4-4-2. 4-4-2? É. 4-4-2 seria isso? 4-4-2. Tem o 2-2-2. Do Mundo. Do Mundo. Coloca na tela o ranking pra vocês avaliarem quem são os melhores do mundo. São 100 atletas. Em primeiro tá o Messi. Em segundo, o Maradona. Em terceiro, o Cristiano Ronaldo. E aí vem quem? O Rei Pelé. Eu entendo. Em quarto. Que palhaçada. Meio futebolístico. Pegou pilha. Galvão Bueno e Neto entraram nesta brincadeira. É verdade. E aí o Galvão tá acontecendo o seguinte agora. Tão mandando vídeos. É, mas é que o Pelé tá velho. O Pelé já é antigo. É que nem o Leônidas da Silva. Mas o outro tá morto. O Leônidas da Silva, o melhor. O grande Leônidas. O melhor. O melhor. O melhor da bicicleta. O melhor da bicicleta. O diamante negro. Entendeu? Meu Deus. Você entendeu? O diamante negro. Parava. Ninguém viu o diamante negro. O dinamite. Você tem que entender que o tempo vai... Dá uma maravilha. Não, mas o Maradona não viu, pô. Não, não, eu sei. Mas provavelmente é uma geração mais nova que fez esse rádio. Sim, pode ser. Mas tá errado. Porque a redação hoje em dia não tem mais velho. Eu sei, Emilio. Mas o Pelé não é eterno? Entendeu. Não, dá pra colocar o Pelé em quarto lugar, né? Eu acho o Pelé o melhor de todos. Claro que é. Quem viu jogar. Mas avaliando essa... Bom, mas vamos ver o que eles falaram. Bom, primeiro o que aconteceu. É o Galvão entrou na brincadeira. Na opinião dele, o Ronaldo deveria estar um pouco mais na frente. E aí a turma começou a mandar vídeos. Lembra daquele... O começo, o In-Eleven, o FIFA, que você jogava no computador. Aí ele colocou esse vídeo narrando um golaço do Ronaldo. Pode rodar. Denilson, vamos, Denilson. Olha, impressionante. Isso é do videogame. E é o mesmo gol. E vai mostrar. Isso no Instagram do Galvão. Olha aí, olha que impressionante, cara. É o mesmo gol no videogame. Qual é a importância disso, mano? A importância é que o Galvão fez um testão. E falou que é um absurdo ele, como narrador, a revista britânica se pronunciar dessa forma. Esse jogou também. O Ronaldo, pelo amor de Deus. O Ronaldo é fenômeno. Esse é. Um dos melhores. Fantástico. Um dos maiores de todos. Tá bom. Tá bom, vamos voltar pra cá. Aí o Neto a gente adora. O Neto, ele puxa pra ele. Um abração, Neto. Netão, o Netão pegou uma pilha, Emílio. O Netão ficou bravo. Ele pega a pilha. Ele pega a pilha. Tem cuidado do coração, Neto. Olha o que o Neto mandou um recado carinhoso pra revista. Pra revista. Pra revista, direto. Vai lá. Essa revista inglesa, esses babacas, esses otários aí fizeram a seleção deles, né? Fazer a minha. Pelé. O primeiro. Segundo. Pelé. Terceiro. Pelé. Tá dedão, né? Quarto. O Pelé. Quarto. Quinto. E agora vai. O Pelé. O resto não se compara a Pelé. Todos são mané. Inclusive os ingleses que inventaram o futebol. Muito obrigado aos ingleses, mas vocês não sabem... Nenhuma de bola cambada de... Boa, Neto. É isso aí, Neto. Tá corretíssimo. 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 Certíssimo, Neto. Vamos lá. Mas deve ser molecada que fez esse jogo. Não foi. A revista é conceituada. Eles fazem isso aí também pra dar esse rebuliço aí. Você acha? Claro que é. Acho que é mais do que o Emílio falou. E agora tem uma polêmica. Qual que é a polêmica? Que parece que muitos jogadores estão treinando na piscina. Você sabe por quê? Por quê? Passos em profundidade. Tá certo. Bom, agora é uma curadoria sua. Minha? Você. Por que minha curadoria? A gente estava conversando na Dirce. Desde que você falou. Cara, tem um cara bom. Um cara muito bom. Então vou dar o mérito. Sim, ele é muito bom. Esse cara é muito bom. Ele está na internet. Eu não sei como é que chama. O nome dele é Ítalo. E ele tem um canal que chama Tá Gravando. Basicamente. É esse Ítalo Senna? Exato. Ítalo Senna, ele é um cara de pau. É muito bom. Ele faz umas pegadinhas. Cara de pau. Ele faz umas pegadinhas. E essa aí ele faz uma pesquisa. Mas é muito bacana. Vocês tiraram um trechinho? Perfeitamente. Então, por favor, vamos lá. Ítalo Senna. É a pesquisa eleitoral. É o Novos e Volando. Quem tu vai votar nas eleições? Eita, Lula é f... Lula é f... Lula é f... Eu vou botar Bolsonaro. Tá, aí não adianta. Aí a gente pode botar o vídeo, né? Não, pô. É porque... Tem como tu assinar pra validar aqui? Não. Mas por que, pô? Bem bolado. A minha opinião... Não, pô. Não foi isso não. Eu botei. Tu não botou o que era de esquerda. Eu botei. É. É pra apanhar. Sim, eu botei médio. Não, mas... Não, mas Lula... Não. Rapaz, você tá sendo leigo, pô. Assina qualquer coisa. Você é que não tá botando... Não, eu tô botando. E como é que fica a minha situação? Eu sou isso. Hã? Eu sou isso. Rapidinho, me ajude aqui. Bote. Me ajude aqui, rapidinho. Bote. Bola, é. Bote. Mas só deu uma opinião leiga. Como que? É. Não, bora, vamos lá. Só bota... Só assina aqui pra validar. Rapaz, que atitude salafrário. O que é que assina? Parece o que é Red, quase. Eu? Salafrário? É, eu botei aqui. Você não tá botando minha opinião. Não, eu botei aqui. Não, mas... Lula. Mas Lula é lá, Lula é lá. Porque a Lula roubou que só, pô. Ita, Luciano, uma salva de palmas pra ele. O site dele, o site... É, tá gravando o canal. Tá gravando? Chama. Tá gravando. Tem muitas pegadinhas lá. Faz com os caras fora. Faz muito bem. Parece o Isaac do Paris 6, inclusive. É muito bom o menino. Não é o Isaac? Não, não é ele. Emílio, só uma notícia muito rápida, uma passagem aqui. O nosso querido e grande, o homem poderoso global, o nosso querido Boni, ele tem... Saiu uma notícia, né? Põe até na tela que ele infatou durante um voo em Nova York. E aí, a turma ficou muito preocupada com o Boni. Ele está no hospital nos Estados Unidos. Mas, graças a Deus, como eu checo e pre-checo, tem esse Instagram do querido Boninho. Boninho, bicho. E falou que tá tudo bem. Cadê o Instagram lá? Tudo bem com o papai. Ele mandou uma mensagem agora. Então, parece que o Boni já está se recuperando, graças a Deus. Você já mandou um namastê. Eu mandei um namastê ali pro Boninho. Voltando pra isso, a última. Bem rápida agora. Putz. Essa é sensacional. Vamos lá. O Alba que me mandou. Todos os créditos. Se for ruim, também é dele. Essa é a história de chover picanha, que é uma palhaçada. Será que realmente choveu picanha? Vamos ver. Maranhão, no tempo de Lula, era sustentado só com picanha. Oi, irmã. Que mentira cabeludo é essa, né? Não. Ó, minha mãe tá de cabelo branco. De tanto. Espera aí. Nunca chegou aqui em casa. Obrigado, Manauara, que mandou isso. É o irmão do Manauara. É o irmão do Manauara. Parece que não tá chovendo picanha. Parece que lá não tá aguardando. Mas agora vai chover. Cada figuraço. Fantástico, hein, Emilão? Foi bem hoje? Foi bom. Foi agradável. Foi rápido, pelo menos. Foi rápido, né? Não cansou. Não, não cansou. Foi aquela sem tirar e rapidinha. Foi rapidinha. Boa. Emilão, o grande jornalista e escritor, o Rodrigo Alvarez. Obrigado. Obrigado.